Você viaja onde Jesus esteve, você viaja com gente falando a respeito de Jesus, comentando e o próprio Jesus nos trazendo informações. As pessoas vão ter uma reação, primeiro de curiosidade, de dizer uau, qual é a visão do espiritismo e segundo de uau, como é bem feito. Bastante feliz de ver a maneira respeitosa como o nosso mestre é retratado. Eu acho que também para muita gente vai ficar um certo ponto de interrogação, porque a gente traz muita novidade daquele Cristo que nos é apresentado cinematograficamente ou mesmo no ensino religioso. Todas as vezes que a gente assiste filmes relacionados a Jesus Cristo, seja em qualquer filosofia religiosa, é despertado em nós um amor, o amor universal, o amor pela humanidade. É importante que você entenda que o Cristo se prontificou a viver conosco, a mesma experiência, para que nós possamos ter a mesma força de superar os obstáculos como ele nos ensina. O filme não é mais meu, o filme agora é seu, é nosso. Ele estreia agora no dia 24 de março nos cinemas e é a primeira visão espírita de nosso senhor, nosso mestre, daquele que é o amor na mais pura acepção da palavra em nossas vidas. O filme é o amor para você. Legenda Adriana Zanotto